No vídeo de hoje eu vou te dar 13 segredos de sedução que você pode usar hoje, já pode usar eles, eles vão fazer que esse homem vai ficar louco por você. Sabe esse cara que você tem na cabeça, que você não conseguia esquecer, que você queria seduzir, mas muitas vezes você fala, eu não entendo ele. Então, com isso, você vai conseguir criar uma conexão muito, muito forte. Sabe, esse cara vai falar com ela, é tão diferente, temos uma conexão tão forte. E justamente, por que são segredos? Porque eu analisei, eu anotei tudo que eu aprendi quando eu estou na montoria com vocês. Todas as técnicas que nós usamos, fiz, que hoje eu sou capaz de te falar que tem 13 comportamentos, segredos, que fazem com que você vai conquistar um novo homem. Precisa dos 13, é melhor, mas se você tem 7, se você tem 105, se você tem 9, já vai ajudar bastante a criar uma conexão com esse homem. Também, você precisa entender que antes de me especializar para as mulheres, lembrando que eu estava trabalhando com reconquista amorosa. E também montamos um canal no YouTube que fala sobre como conquistar uma mulher. Então, eram homens. Então, essas técnicas são homens também que eu acompanhamos, que estavam falando, isso mexe comigo. Uma mulher que faz isso, isso mexe comigo. Uma mulher que faz assim, isso mexe comigo, me faz me apaixonar. Então, você pode confiar, porque tem umas coisas que vão ser um pouco contraintuitivas, mas pode confiar que funciona. Eu anotei aqui as 13, porque eu não tenho 13 dentro da média, na cabeça, né? Aí, eu vou, às vezes, você vai ver que eu estou lendo. E é normal, tá? Então, para quem não me conhece, sou Florian, sou francês, por isso que eu tenho esse sotaque. Nesse canal do YouTube, você vai se inscrever, porque meu objetivo é te ajudar a conquistar um homem sem usar manipulação, sem fazer que ele se sente com ciúmes, o que você irrita ele, ou simplesmente você usar técnicas tóxicas para seduzir ele. E eu quero que você consiga seduzir ele de uma maneira correta, para vocês dois criarem uma conexão e um relacionamento saudável que vai durar os anos inteiros, porque vocês vão evoluir com maturidade, juntos, dentro desse relacionamento. Eu tenho um curso 100% grátis, que chama A Chave dos Aumentos de Valores. Ele está aqui embaixo do vídeo, nos links da apresentação e do primeiro comentário. Você pode descobrir esse curso. Você só clica, se inscreve, recebe o curso no seu e-mail e você vai poder assistir 38, 40 minutos de puro valor, onde eu vou te explicar todas as etapas que você precisa seguir para fazer o homem se conquistar. Porque esses 13 segredos que eu vou te falar, se você errou no início do relacionamento, você tem que voltar a estar caseiro. Você tem que começar de novo a reencontrar esse homem da maneira correta, para mudar a visão, a imagem que ele tem de você. Porque às vezes você passa uma imagem que o cara já tomou a decisão, já te colocou na casinha, na cabeça dele, que você era somaficante. Podemos mudar isso, porque ele vai observar a sua mudança. Então você vai lá ver esse curso, vê o que está precisando fazer. Aí pode até comprar o pacote da conquista, que é um pacote completo com perguntas mágicas, com mensagens mágicas, com uma evaluação da sua presença online para saber qual tipo de mensagem, qual tipo de imagem você está oferecendo para esses homens na internet. Aí você vai descobrir tudo isso nesse curso de uma hora, em 38 minutos. Vamos lá. Três primeiros, os três segredos que eu descobri que faz que hoje eu estou usando isso da mentoria para ajudar vocês. O primeiro, você precisa entender que vocês precisam ser a única. O que vai criar uma conexão com o homem, o que vai fazer? Eu tenho uns papéis aqui, eu só vou botar ele aqui. O que vai criar uma conexão com o seu homem é que você é única. E muitas vezes eu vejo vocês, quando eu estou contando, eu vou te fazer perguntas sobre como vocês se encontraram, o que vocês estão fazendo. Estou vendo que você é chata. Não chata de cobrar, chata que não tem. Nada de interessante no que você está oferecendo para esse homem. Então, ele está te vendo mais como uma boneca sexual do que com uma mulher com quem ele tem emoção. O homem precisa de emoção. Então, não é um segredo. Não faz parte dos três segredos. Mas eu quero que você entenda que o homem, primeiro, ele precisa que você seja único. Segundo, que você seja um desafio. Ele precisa falar para os amigos. Essa mulher, ela é tão incrível que eu não me acho o suficiente para ela e eu vou fazer de tudo para conquistar ela. Ele precisa disso. É uma coisa extremamente importante. O homem é caçador. Ele precisa de uma presa. Então, se a presa, ela é muito fácil de pegar, nem vai querer ir caçar. Ele não vai se interessar em você. Ele vai ir procurar um desafio. Tá bom? Então, segunda coisa, terceira coisa importante, antes dos três segredos, que eu, muitas vezes eu falo nas coaching, meio que eu esqueci de falar no canal, porque para mim é óbvio, mas para vocês pode ser que não. A atração, ela não se escolhe. Ninguém escolhe ser atraído por uma pessoa. O que faz que uma outra pessoa seja atraída por você, não é porque a pessoa, ela resiste. Eu vejo muitas vezes nos comentários de mulheres que falam, ele está me resistindo. Não está te resistindo. Ele simplesmente não está atraído por você. E não podemos escolher ser atraído. Às vezes, tem pessoas que falam, não, essa pessoa, ela parece ser incrível, mas eu não estou atraído. Até se cobram, homens ou mulheres se cobram de não conseguir se apaixonar por essa mulher. Ao contrário, muitas vezes eu vejo mulheres que vêm na montoreira que falam, cara, esse homem tem nada que eu achava que ia me atrair, mas eu me sinto muito atraído por ele. Isso porque não podemos escolher ser atraído. Então, o que podemos escolher? Nada. O cara não pode fazer nada para se apaixonar, mas você pode usar todos os métodos que eu estou te oferecendo, comprar a montoria via coaching para eu te ajudar a montar uma estratégia de conquista para esse homem. Isso assim vai funcionar. Porque o que faz uma atração é como você se comporta, não como ele se comporta. Quem tem o poder da sedução é você, não é ele que tem o poder de se apaixonar por você. Entende? É a diferença. Então, vamos lá. Temos que ser única. Temos que entender que nós que temos a criação não significa que temos que fazer tudo para ele. Ao contrário, às vezes temos que fazer menos coisas para ele ser atraído, porque é uma contra a ação que temos que fazer. E também precisamos criar intimidade com ele também. Uma coisa muito importante, o homem precisa sentir que ele é admirado por você. Se ele não sente isso, se ele sente que você não está muito atraído por ele, que você não sente. E não é falar dos sentimentos, é falar da atração. Eu tenho vontade de você. Eu sou atraído por você. Se o cheiro me atrai, isso. E você é inteligente. Eu acho que o interessante, o cumprimenta, o elogio mais importante para um homem e fraco é que ele é inteligente. Bom, muitos homens não são inteligentes, mas se você tem chance de ter um homem inteligente, elogia ele. Vai gostar. Aí, os treze. Por que você está esperando? Primeiro, você precisa, essa é a ciência mesmo da sedução, você precisa de fazer sorrisos, risos e olhar ele nos olhos. Ele precisa sentir que você com ele se sente capaz de olhar ele nos olhos, de ter um sorriso, de rir com ele. Isso vai criar uma tanção positiva com ele extremamente forte. Então, ele precisa que você seja capaz de segurar o olhar dele. Mulheres que estão evitando olhar, evitando sorrir, com vergonha, não são atraentes. Trabalhe isso, seja confiante. Mesmo que seja por poucas segundas, você precisa... Porque, assim, não somos seres vivos e homens caçadores, tá? Mas temos instinto. É um instinto de uma pessoa que não consegue te olhar nos olhos, que não sorre com você te olhando. É uma pessoa que está escondendo uma coisa. Ah, mas é uma falta de autoestima. Sim. Mas, infelizmente, você vai cortar o canal de conversa e de criação de conexão se você não faz isso. Então, o primeiro que você precisa é trabalhar mais a sua capacidade de ficar olhando essa pessoa. Segunda coisa que precisa, eu te falei que precisa de intimidade, você precisa ser diferente. Muitas vezes você quer ser normal no encontro, você quer seguir os conselhos de coach, você quer controlar seus sentimentos, suas emoções, não vai, porque isso é chato. Você precisa ser um pouco doidinha no encontro. Você precisa ir num encontro com essa pessoa sem esperar nada. Quando eu estou falando isso, significa que você não tem medo de se comportar como você tem vontade de se comportar e como você vai se comportar com seus amigos, porque você não tem medo de perder essa pessoa, porque hoje ela é nada na sua vida. Então, você precisa arriscar de ser um pouco doida, de ser um pouco você num encontro, porque vai que ele se encontra, vai que isso faz que ele se encanta com você, vai que ele fala que essa mulher é diferente, porque é isso que nós queremos fazer com essas três missões, três segredos de sedução. Então, seja um pouco mais doida, seja um pouco mais você, aceita quem você é, arrisca de não ser a mulher que ele procura, está tudo bem, porque a verdade, você é você mesmo, e ele não gosta de você, nunca iam casar, nunca iam ter um relacionamento saudável. Então, não vai funcionar. Terceiro ponto, você precisa aprender, e isso eu tenho dentro do pacote da conquista, um produto que eu tenho, que é um, tipo, ele vai te ensinar a base, base, base da sedução, mas já tem muitas coisas dentro do pacote, ele é baratinho, e tem as perguntas certas para fazer que o homem nunca recebeu, ninguém fez essas perguntas para essa pessoa, você precisa aprender a fazer perguntas que, diferente, que fazem que esse homem, ele vai se conectar com você, porque você faz ele ou lembrar do passado dele, ou perceber o futuro que ele tem vontade, e mais ainda, ele vai sentir que você está interessado nele, muito mais que as outras mulheres que ele já encontrou, porque você tem esse poder das perguntas. Eu estava vendo ontem, dentro do grupo da mantoria, tinha uma mulher que estava falando isso, Florian, obrigado pelo poder das perguntas, porque é incrível, as conversas flumam muito mais, e tem muita mais conexão, e muito mais profundo, sabendo fazer as perguntas certas. Exatamente. Então, vai lá ver o curso grátis, e dentro do curso grátis, eu te explico como poder adquirir o pacote da conquista. Ponto número 4, você precisa ser força de proposição. Não significa que você tem que fazer tudo para ele, mas o homem, ele precisa sentir que você também quer criar conexão com ele, que você também está com vontade de fazer coisas com ele. Eles são cansados, os homens cansados, e odeiam hoje as mulheres que estão esperando que toda a sedução vem dele. Sim, ele tem que te conquistar, mas ele precisa sentir que você tem ideias de como fazer ele te conquistar. Então, é ele que tem que fazer a proposta, é ele que tem que ir, mas você também pode falar, eu tenho vontade de fazer a depurada e paraquedas. O que você acha? Eu tenho vontade de comer um italiano, o que você acha? E, às vezes, se você convida, paga, mas eu não tenho dinheiro, então, vai ser difícil. Se você não é independente financeiramente, vai ser realmente difícil de ter realmente um cara interessado, que vai estar querendo te conquistar. Muitos homens, muitos, que têm uma situação financeira interessante. Até podem aceitar que eles vão pagar tudo, tá? Mas o cara do dia a dia que vocês encontram, que não são todos com um financeiro muito elevado, precisam que você seja capaz também de ser força de proposição no pagamento também. Tem que ser a criação dos dois. Você não vai encontrar todo dia um cara que está com a capacidade de bancar uma mulher. e não deveria. Sinceramente, a criação financeira vai ser criar dois, não vai ser criar sozinho. Você não vai só encontrar... Porque assim, pensa comigo, um cara solteiro, rico, muito rico, de 25, 30, 40, tem um problema. Tem um problema. Tem uma coisa que não funciona nele. Então, o que vai fazer que você vai ser diferente? Vamos ver. Ele vai se sentir mais atraído se ele veja que você não vai depender financeiramente dele. Cinco. Você precisa ter projetos pessoais. Planos de vida pessoais sem ele. Quando vocês vão namorar, você precisa ter o mesmo peso de projeto que ele dentro do relacionamento. Significa o quê? Que se o cara tem já um plano de carreira, você também tem que ter um plano de carreira. Se você tem um projeto de que tipo de casa que você quer, que tipo de carro que você tem vontade de comprar, que tipo de profissão que você tem vontade de fazer, que tipo de curso que você tem vontade de fazer, que tipo de educação você tem que oferecer para os filhos, que viagem você está projetando e fazer. Eu tenho um projeto de viajar, tá? Você precisa ter coisa na sua vida. Infelizmente, hoje em dia, eu vejo muitos de vocês que vêm na montoria que têm vidas sem nada de interessante. É dia a dia, é rotina, mesma cidade, mesmos amigos, mesmo fim de semana, todo fim de semana. Mesma comida, mesmo trabalho, mesmas colegas e não tem projeto. Você pergunta para ela, você vai fazer o quê daqui a 10 anos? A mesma coisa. Quem vai querer dar uma vida dessa? Ninguém. Até você não tem. Às vezes você quer uma pessoa para ela sair desse buraco. Mas por que ela vai querer te sair? De que buraco você vai sair a outra pessoa? E se você encontrar, você concorda comigo? Se você encontrar um homem assim, não é atraente? Então, tenha projetos pessoais. Número seis. Seja misteriosa. Aí vai no curso, a primeira etapa que eu vou, uma das primeiras etapas que eu vou te ensinar dentro do curso, que você é gratuito, que está aí embaixo, vai ser de como aprender a se posicionar, a imagem que você vai, como que você vai aparecer nas redes sociais, tudo, para ser misteriosa. O homem precisa ter uma mulher misteriosa. Se você falar de toda a sua vida nas redes sociais, nas torres, eu sei que você está fazendo unha, você vai fazer cabelo, você está comendo um bife acebolado, e depois você está na academia, e depois você mostra que você está assistindo o Netflix, eu já conheço o nome do seu cachorro, eu já sei que depois a sua mãe está do dor esses dias, e que você está dando o remédio, e que aí é que você tem uma Buda muito grande, porque você está mostrando ela cada vez que você vai na academia, e às vezes eu estou vendo você de biquíni muito, muito, muito fininho, que eu nem vou descobrir seu copo o dia que eu vou tirar a sua roupa, porque eu já saio todo, e eu já sei que você tem esse cabelinho que está saindo da casinha, porque você não tirou. Eu já sei de tudo isso, porque está nas suas fotos, está nas suas torres. Oxê, o que eu vou descobrir é de você? Então seja mais misteriosa. O cara tem que ter vontade de perguntar o que você faz na vida, o que você tem, você não é ricote, não precisa colocar a sua profissão no seu Instagram, não precisa colocar tudo, não, para. Às vezes até a política que você está achando, e visão política que você tem, e aí, não, seja mais misteriosa. Cria, número 7, cria intimidade com ele. Não só intimidade sexual, mas intimidade de ter piadas que são só de vocês dois. Conheça, chama ele por um nome que é uma piada de só vocês dois. Projetos que só vocês dois conhecem, que são doidinhos. Seja com mais privatidade, se conectar mais com esse homem. Para de ter medo, dele te deixar, então, virar uma pessoa rasa, uma pessoa sem nada, por coisa do medo de ele te deixar. Eu prefiro que ele te deixe, porque você foi 100% você, e que não combinava, do que ele te deixar, porque ele não conseguiu descobrir quem você era, e vai que ele se encanta com quem você é, porque, concorda comigo? Se você casa com ele, ele vai ser seu melhor amigo, ele tem que te conhecer, então, mostra quem você é, e cria intimidade com ele. A intimidade não é só sexual. Nunca se vai conquistar um homem só com sexo. E nem só com seu corpo. Por que estou falando isso? Porque acabei de responder um comentário aqui no canal, de uma mulher que estava falando, tem 50 anos, eu tenho um corpo muito bonito, o cara que eu quero nem é tão bonito assim, eu não conquisto ele. Uai, porque não tem nada a ver. Ou se o corpo bonito é para você, não é para ele, e ele é bonito para outra pessoa. Ele está percebendo que você se acha, e que você acha ele não tão bonito. Ele está percebendo. Então, nunca, com sexo ou com corpo, você vai conquistar uma pessoa. Não é suficiente. Lembrando, tem três pilares. A atração física, a conexão física, é só um. Precisa de dois outros, intelectual e emocional. Oito. Você, você não vai gostar disso, mas você precisa recusar alguns, não todos, não sempre, mas alguns, dos convites dele, porque você tem uma vida interessante. Então, não é recusar por recusar. Mas, por exemplo, esse fim de semana, eu não posso, porque eu vou num evento. Mas, se você quiser, pode vir. Essa semana, eu não posso fazer seu convite, porque eu tenho encontro de família. Hoje à noite, eu não posso, porque eu tenho minha aula de dança. Hoje, eu não posso, porque eu vou estudar para meu projeto. Entendeu? Também, eu vou ter aconselhado de recusar os convites, que são os convites sem, que dá para ver que é só para sexo, tipo, Netflix em casa. Não. Tem que, se você vai em casa dele, ele tem que cozinhar, ele tem que fazer um vinho para você, ele tem que fazer um prato para você, ele tem que fazer uma coisa. Ah, mas vamos comer um sushi e na Netflix, você pode fazer isso com uma amiga. Não é, sabe? Então, começa a recusar, não sempre, pode fazer, mas começa a recusar alguns desses encontros um pouco chatos. Nove. você precisa tomar iniciativas nos encontros e fazer surpresas. Vou te dar um exemplo, vocês vão jantar junto e eu quero que vocês já saibam o que vocês vão fazer depois do jantar, porque o jantar, o ruim do jantar é que o que vamos fazer depois? A conversa começa a estar chata, vocês dois são sentados, então janta, pede a conta e vão caminhar, ou vão fazer uma corrida, ou vão dançar, ou vão no lugar que você quer mostrar uma exposição de arte, não sei. Já você tem uma surpresa, você já sabe, deixa ele te convidar, deixa ele escolher o restaurante, deixa esse, mas você fala, no fim, ó, eu tenho vontade de fazer uma coisa, vou te levar num lugar depois do jantar, tá tudo bem? Ok, vamos. Número 10, nunca age no lugar dele. Eu vejo muitas vezes vocês dentro da mentoria, porque é o único lugar para conversar comigo e ter minha opinião, é estar dentro da mentoria. Eu não vou te ajudar e usar minha energia depois de todas essas experiências gratuitamente. Não tem como, eu já estou fazendo um vídeo, quase três vídeos por semana no canal YouTube, eu estou te dando conselhos no Instagram, não vou te dar conselhos gratuitos, porque você me mandou mensagem que está contando sua história no Instagram. Não dá. Quando eu faço umas perguntas no Instagram, caixinha, aí eu vou responder, mas não tenho. Então, você precisa entender uma coisa, vocês entram dentro da mentoria muitas vezes e vocês acham que o cara não está agindo porque ele cansa, ele é traumatizado, mas ele ia gostar de você, ou ele é tímido, ele não faz, porque... não, para de agir. Se o cara não se esforça para te seduzir, então, por favor, troca, ah, mas eu gosto dele, é problema seu, mas você vai sofrer, porque esse cara não vai fazer nenhum mínimo de esforço. Então, ou você aceita autoestima alta, eu não vou correr atrás de um cara que não dá o mínimo para mim, ou você continua a ser besta, desculpa a palavra, a se iludir e a sofrer nos relacionamentos e se apaixonar igual uma doida por caras que não se interessam em você. Você não está apaixonado por um cara que não está dando interesse por você. Você está com o ego machucado e quer saber por que, quer provar para esse cara que ele tem que se apaixonar por você. Isso é o problema. Você tem um problema de ego, mas você não está apaixonado por um cara que não está te dando intenção. Não está. Não tem como. Não é amor. Essa é dependência afetiva. Você está precisando dele gostar de você. E o momento que ele vai gostar de você, você vai terminar com ele. Onze. Extremamente importante. Isso é um pouco difícil de fazer, mas é um segredo extremamente poderoso. Nunca, nunca, nunca você vai fazer duas vezes o mesmo encontro com o cara. Nunca. Nunca você vai aceitar duas vezes de fazer o mesmo encontro com esse cara. Ah, mas esse filme Netflix na casa dele onde em 15 minutos não tem mais roupa, não trai mais. Isso é coisa de ficante. Não é coisa de alguém que vai criar um relacionamento. Só uma vez. E não seja o primeiro encontro. Número 12. Você precisa fazer ele descobrir coisas novas. Eu não sei, eu não tenho ideia. Então, você não tem uma vida interessante. Começa a trabalhar sua vida interessante. Começa a ir dentro da mentoria, por exemplo. eu tenho uma coisa que é muito poderosa que se chama os level ups. O que são os level ups? É uma lista de atividades que você pode fazer sozinho ou com ele que vão te dar uma elevação muito grande de autoestima. É tantas ativas, você vai tentar coisas novas que vão te dar tanta confiança em você, tantas coisas para contar, tanta concessão para... que realmente você vai mudar totalmente a sua maneira de ser atrativa. E no fim, o último, nunca mais focaliza nos sentimentos. Nos sentimentos não são suficientes para ter relacionamento. Você precisa ser estratégico. Não é suficiente de gostar de uma pessoa para criar um relacionamento. Ainda menos se o cara não esteja no mesmo ciclo do amor que você. Esse é um curso que tem dentro da mentoria, os ciclos do amor. Mas se ele não está no mesmo nível de encanto que você, não fala dos seus sentimentos. Que você tenha sentimentos, ele até tem sentimentos, mas ele é inteligente de não falar dos sentimentos dele porque ele é consciente que ainda não está suficiente para ele estar querendo ter água. Quantas vezes você fala eu gosto dessa pessoa mas não dá com ele? Você já passou com isso? Muitas vezes junto dos seus terminos em 100% dos seus terminos você gostava da pessoa. Então, sentimentos não é a coisa importante para ter um relacionamento saudável. É coisa incrível, é coisa de corte, parece ser ruim, mas para de se iludir, para de estar dentro da Disney com a coisa de princesa, sentimentos não são suficientes então para de colocar importância nos sentimentos para ter um relacionamento saudável. Quando os sentimentos vão ser reciprocos, aí sim é importante, mas não é suficiente. mesmo se você ama uma pessoa, se essa pessoa não se esforça para vocês dois, infelizmente o relacionamento não vai dar certo. Então vai lá ver esse curso de 38 minutos, a chave dos homens de valores está na descrição desse vídeo, você precisa se inscrever. Se você quer adquirir o pacote da conquista ou você me mandar um mensagem no Instagram, mas simplesmente no fim do curso de 38 minutos eu te explico como ter esse pacote. Então você pode comprar esse pacote baratinho, ele está com promoção esses dias. E se inscreve no canal, manda esse vídeo para a sua amiga que está precisando também, não seja egoísta, compartilha esse vídeo e me manda, por favor, me manda comentários sempre, me manda comentários embaixo, se você gostou ou não gostou, porque é muito importante, cada comentário que você vai ter, vai colocar, vai ajudar uma pessoa a mais para ver esse vídeo. Então você vai, que o YouTube é assim, cada comentário ele mostra para outras pessoas esse vídeo. Um beijo, até vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.